É muito importante, no momento, todos aqueles, portanto, terem consciência de algumas questões que são fundamentais, que já foram, já estão sendo debatidas no Brasil. O primeiro desafio, e que é fundamental, é o ponto de partida, é o diagnóstico, é a identificação de qual é o problema. Não há dúvida de que a questão do Brasil começou com a elaboração de uma série de políticas, que eu vou dar alguns números em seguida, dos seus resultados, mas que, basicamente, criaram uma dúvida, uma incerteza sobre a sustentabilidade e a solvência do Estado a médio e longo prazo no Brasil. Isto gerou uma queda de confiança. A expansão de gastos públicos, somado com outros aspectos, intervenções de preços e etc., elevou a inflação e desorganizou também a economia. Tudo isso fez com que o nível de confiança baixasse e, também, em consequência, o nível de investimento, baixando o nível de empréstimos de crédito, tudo isso levando a uma diminuição da atividade econômica, um aumento do desemprego, portanto, uma diminuição maior ainda da atividade econômica, que nós entramos nesse círculo para baixo, levando, em consequência, a uma queda da arrecadação tributária que acentuou a questão fiscal. Portanto, é muito importante, no momento, endereçarmos a questão de inflação, a questão de crescimento etc., mas o foco, agora, em primeiro lugar, deve estar começando pelo diagnóstico, pela dimensão do tamanho do problema, em seguida, pelo desenvolvimento das soluções, e começando com o foco no fiscal, passando, em seguida, com o foco na produtividade, e outro aspecto muito importante mencionado também, o equacionamento de toda essa série de problemas trazidos por essa recessão forte no âmbito empresarial. Um dado que, inclusive, nós, às vezes, nos esquecemos, mas que é importante deixar claro, é que estamos no sétimo dia útil de governo. Então, é algo que, às vezes, perdemos e parece que são alguns anos. Não, são sete dias. Não, sete não, hoje começa o sétimo. E tem, eu estava conversando com jornalistas, um determinado dia, da semana passada, em Brasília, e eu, no final, disse, quer dizer que a mensagem, vocês estão me dando aqui duas mensagens, não é verdade? Sim. Uma delas é, estamos ansiosos, queremos logo, não só o número, o tamanho do déficit, mas quais são as medidas, etc. Sim. A segunda mensagem é, vocês não podem errar. É, tudo bom. Vamos compatibilizar as duas coisas, vamos controlar um pouco a ansiedade, mas agir com rapidez, mas com segurança, exatamente tomando medidas adequadas. Vamos olhar um pouco a evolução da questão fiscal no Brasil, para que nós possamos, a partir daí, olharmos um pouco à frente. Em 25 anos, de 1991 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 11% para 19% do produto. Portanto, observou-se um crescimento anual médio de cerca de 0,3% do PIB. Durante todo este período. Dentre outras consequências, houve, evidentemente, um crescimento exponencial dos gastos financeiros e, recentemente, um aumento do risco de solvência, o que faz com que as taxas de risco voltem a subir. E, analisando-se apenas o período de 2008 a 2015, a receita total anual cresceu 14,5% em termos reais, enquanto a despesa total cresceu 51%. É importante ainda observar que, nesse período, todos os componentes de despesa aumentaram, mas, em especial, voltando ao ponto mencionado, subsídios e subvenções. Não necessariamente, portanto, aliás, nada, não problemas sociais. Sim, cresceram, mas subsídios e subvenções cresceram com uma taxa de expansão total superior em termos nominais a 900%. No último ano, o déficit nominal do setor público alcançou 9% do PIB. Isto e outras estatísticas fiscais sugerem que existem equilíbrios estruturais, alguns remontando a 88, na promulgação da nossa Constituição. Entretanto, os números mostram muito claramente que essas questões estruturais se somaram, particularmente nos últimos anos, impactos fiscais negativos decorrentes de erro de diagnóstico e implementação de políticas que se revelaram equivocadas. De fato, nos últimos anos, houve uma expansão sem precedente do gasto público, notadamente com envolvimento e concomitante a outros fatores desorganizadores da economia, como controle de preços, controle de tarifas, depois liberando o preço de tarifas, concessão de privilégios e etc. Ainda assim, é de supor que a ideia subjacente a essa estratégia foi de acelerar o crescimento e controlar a inflação. Partimos do pressuposto de que, independentemente dos resultados terem sido negativos e de muito discordarmos dessas políticas desde que foram implantadas, no entanto, o fato concreto é que partimos do pressuposto de que a ideia era que houvesse maior crescimento, menos inflação e etc. Porém, como a realidade mostrou, nós tivemos apenas recessão e aumento de desemprego, inflação, taxa de juros reais aumentando, perda de confiança, recuo do investimento e muitas outras coisas. E como subproduto desse quadro, as receitas públicas, receita tributária, caiu acentuadamente, potencializando, portanto, esse cenário de deterioração das contas públicas e isso já se configurando a partir da evolução das despesas que já vinham. Em resumo, as contas públicas passaram a emitir sinais inequívocos de insustentabilidade, não há dúvida. A propósito, portanto, na última sexta-feira, acredito, senhoras e senhores, estou tomando conhecimento, foi mencionado aqui, anunciamos uma estimativa de cerca de 170 milhões para o déficit primário deste ano. Note bem, foi um trabalho duríssimo, não foi para estimar o déficit do próximo ano ou do ano seguinte, foi deste ano, corrente. Isso foi resultado de cuidadoso realismo fiscal. É importante mencionar isso. Existem, evidentemente, doses de incerteza no processo, desde a evolução da arrecadação e etc., até questões mais pontuais nesse aspecto, como, por exemplo, qual será o efeito da lei de regularização de capitais, por exemplo, quanto de fato vai entrar, qual será a arrecadação disso, a questão da dívida dos estados e uma série de outras coisas. Existe um número grande de restos a pagar, tudo isso, que estão sendo devidamente escrutinizados e apurados no detalhe, mas o que houve aqui foram alguns blocos de estimativas as mais rigorosas possíveis e muito cuidadosas, de maneira que, de fato, possa-se divulgar um número que, em primeiro lugar, seja uma plataforma mais sólida, a partir daí de planejamento e de tomada de providências e de ação, e também uma visão muito clara para a sociedade brasileira de onde estamos. Isto também é muito claro, quer dizer, que a situação é séria, a situação é grave, existe muito potencial, o Brasil é um país que oferece muita oportunidade, como já foi aqui mencionado, mas não há dúvida de que nós partimos de uma situação em que, em primeiro lugar, esta questão da conta fiscal, das contas fiscais, é crítica e muito importante ser solucionada. Por essa e outras razões, hipóteses e cálculos, mesmo aqueles mais otimistas, pelo desempenho da economia brasileira, indicam que, se nada for feito, isso é importante, nós temos que ver, estamos nesta posição. Hoje estamos com este quadro, o que ocorreria se nada fosse feito? A relação da dívida pública sobre PIB facilmente superaria os 80% em alguns anos, aproximando-se, portanto, do dobro da média de países emergentes, que é ao redor de 44%. A situação das finanças públicas, portanto, chegou a tal ponto que corremos risco do descumprimento da chamada regra de ouro, que veda a emissão de dívida, além do necessário, para rolar a dívida vincenda e pagar as despesas de capital, ou seja, a não emissão de dívida para quitar despesas correntes. Isso foi sumarizado agora há pouco como desequilíbrio fiscal nunca mais. Quer dizer, então, isto, de fato, é uma regra de ouro que nós precisamos estabelecer e recuperar na economia brasileira e nas finanças públicas. Em outra perspectiva, mesmo o patamar de dívida pública de 2015, 66%, é claramente incompatível com as condições de financiamento da dívida pública, da dívida pública de países emergentes, com as taxas de risco que ainda temos, sejam essas condições praticadas no mercado doméstico e os mercados internacionais. Vamos falar um pouco sobre o que deveria ser feito, ou o que deverá ou o que será feito. Considerando-se o nosso histórico de crises fiscais, é muito importante que nós olhemos um pouco o caminho que foi seguido na décadas passadas e como foi enfrentado este crescimento da despesa pública, de novo, que ele foi gradual e se acentuou fortemente nos últimos anos. Em geral, crises fiscais no Brasil foram equacionadas por intermédio de uma combinação, em primeiro lugar, de um aumento permanente da carga tributária com uma contenção temporária de despesas discricionárias, com destaque para a redução do investimento público. Ocorre que, aplicado com relativo sucesso em algumas conjunturas, essa receita não mais se aplica. Em primeiro lugar, por quê? Os aumentos permanentes de impostos levarão a carga tributária, como já foi mencionado, a um patamar que introduz ineficiências nas decisões de ajuntos econômicos e limita fortemente o crescimento. Ele distorce a alocação de capital, cria uma menor tendência à poupança, em resumo, é altamente indutor a menor crescimento. Segundo, seria inócuo a qualquer tentativa de equilibrar as contas públicas só via contenção de despesas discricionárias, haja vista que a expansão do gasto tem se concentrado muito em despesas obrigatórias, diga-se de passagem, quase sempre em benefício de setores que não necessariamente precisa ser financeiramente amparado pelo setor público. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, existe, sim, muita coisa a ser feita do ponto de vista discricionário, a margem, no entanto, é baixa, levando-se em conta todas as despesas obrigatórias que foram sendo introduzidas durante todo este período. Ora, se as experiências anteriores não podem e não devem ser replicadas, nós temos que concluir que devemos seguir uma nova direção, que é o que estamos fazendo, sem hesitação, e vamos continuar a fazer. Antes de mais nada, o primeiro passo, como eu já mencionei, foi fundamental, que de uma forma transparente, realista, dá conhecimento à sociedade do tamanho do desafio. É necessário identificar os contornos do problema e dimensioná-lo de forma acurada que fizemos na primeira semana. Apesar do tempo muito curto, isso foi feito com sucesso, culminando com os R$ 170 bilhões de déficit anunciados na sexta-feira. Neste momento, estamos trabalhando para definir soluções, exatamente, quais são as próximas medidas. E, de novo, aqui eu enfatizo a questão de tomar medidas que sejam eficazes, porque todos concordam, isso foi enfatizado já hoje, mas todos concordam no debate de que agora não é momento para errar, o momento é para acertar. Então, tem uma frase que eu tenho repetido, que é uma frase devagar, devagar, que eu estou com muita pressa. Isto é, vamos tomar medidas que, de fato, sejam eficazes e funcionem. As medidas que estamos estudando, já nesses dias, eu não entrarei em detalhes sobre elas agora, por uma razão muito simples, elas serão anunciadas amanhã, no final da manhã, pelo governo, medidas tanto no campo administrativo como no campo legislativo. Portanto, eu vou dar a ordem cronológica das três linhas de ação destas medidas. Primeiro, o controle de despesas primárias e financeiras, de um lado, foco na eliminação da ineficiência do gasto público, de outro, uma busca na ênfase, no desempenho, na prestação de serviços públicos, que, embora a dispulsão de todos os cidadãos e cidadãs, esses serviços são exatamente aqueles utilizados pela camada mais pobre de brasileiros. Portanto, nós temos que focar e nós estaremos anunciando, estamos trabalhando, estaremos trabalhando de hoje ainda até amanhã, temos ainda longas 24 horas para trabalhar. Eu gostaria de dizer que a ideia é exatamente um plano de voo, um plano de direção, com medidas que tenham efeitos plurianuais e que tenham impactos permanentes. Isto é, que não estejamos focando simplesmente no resultado deste ano, do final do ano, etc., do começo do ano. Não, nós devemos dar uma linha de ação que, em sendo aprovada pelo Congresso, nós tenhamos uma grande segurança por parte da sociedade, dos analistas, dos empresários, dos investidores, dos consumidores, dos tomadores de empréstimo, daqueles que concedem empréstimo, dos credores, todos, que as finanças públicas estarão evoluindo em um ritmo que permita o crescimento da dívida pública como percentual do produto arrefecer a sua taxa de elevação, estabilizar em um determinado momento e voltar a cair. Mas, de novo, isto tem que ficar claro que não pode ser mera declaração de intenção, não pode ser mera declaração de vontade, ou medida só de curto prazo. Existem medidas que todos precisam ser capazes de fazer os seus cálculos, independentemente de chegar à conclusão de que isto é o que vai ocorrer. Em consequência da restauração da solvência, futura do Estado, de medidas claras, algumas de curto, e medidas profundas de longo prazo, esperamos que haja aí sim um fortalecimento, uma volta da confiança das famílias e dos empresários, o que se traduzirá na retomada da atividade, por consequência, a retomada do emprego, a retomada das vendas, do investimento e, em consequência, a recuperação da arrecadação tributária. Muito importante, porque todo o processo de ajuste, evidentemente, será extremamente viabilizado, facilitado, por uma arrecadação que seja crescente e por um país que esteja crescendo. Mas, de novo, o processo começa por um controle rígido e rigoroso das despesas, das contas públicas. O aumento da arrecadação é algo que tem que vir como consequência do processo, não como pressuposto de saída do processo. Então, isto tem que ficar muito claro e as regras têm que deixar isso de uma maneira absolutamente transparente e inequívoca. Finalmente, falando em produtividade, reformas estruturantes, que se traduzirão na melhoria do ambiente de negócios, aumento da produtividade, ampliação e utilização mais eficientes dos fatores de produção. Em resumo, o aumento do potencial de crescimento com consequente maior geração de empregos e de renda. É muito importante, no entanto, estabelecer que essas diversas etapas não serão todas cumpridas amanhã. Amanhã nós vamos enfrentar diretamente a questão da evolução da dívida pública e das despesas públicas, fundamentalmente. Esta é a primeira etapa. As etapas seguintes serão objeto de medidas que serão anunciadas no devido tempo, isto é, na última sexta-feira, aliás, no último dia útil, nós anunciamos a quantificação do déficit. amanhã já primeiras medidas para endereçar este problema e serão seguidas medidas de melhora de ambiente de negócios, pro-crescimento, produtividade e etc., etc., etc. Eu quero me finalizar, portanto, dirigindo-me aos senhores e senhoras aqui presentes, diretamente, mas também à população em geral, que nos ouve e poderá ler ou ver mais tarde, que as ações a serem tomadas pelo governo não são um fim em si mesmas. Elas, sem exceção, são um meio, a rigor o único, de trazer de volta ao mercado de trabalho os 11 milhões de pessoas, de brasileiros, que hoje estão desempregados. de reduzir a dúvida de empresários quanto ao futuro dos seus negócios, de reduzir a insegurança dos trabalhadores que conseguiram permanecer no emprego, de garantir que, em 5, 10 ou 15 anos, os nossos aposentados receberão seus benefícios. Isto é muito importante. O importante não é apenas saber, cada um prever, quando terá direito ao benefício. É muito importante que todos tenham a segurança que esse benefício será pago, que haverá solvência do Estado e da Previdência para pagar isto no futuro, e isto é o que vai dar, de fato, a segurança a cada um e à sociedade. De assegurar o pagamento em dia de todas as obrigações de governo. De, em resumo, propiciar e proporcionar um futuro melhor, não só para quem está aqui hoje, mas também e principalmente para os nossos futuros trabalhadores, as nossas crianças de hoje. Muito obrigado e vamos trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.